Boa tarde e bem-vindos, cá estamos com a cozinha de portas abertas para receber, de braços abertos, abra os braços, por favor, de braços abertos para receber toda a gente nesta grande cozinha que é o mundo. No fundo a cozinha é o mundo, não é? Na cozinha tudo pode acontecer. Muito sabores, não é? Sabores, a mistura de sabores vem daqui, vem dali, há fusão, há cozinha de fusão, cozinha de confusão. Como é que estão, Antónia e Emanuel, três dias depois de Antónia ter feito 32 anos? É verdade. Como é que foi, Antónia? Foi bom, muito bom. Não, como é que foi agora a vinda para cá hoje? Também foi boa. Foi boa? E como é que é? Vocês já estão aqui há três programas, portanto já ganharam 400 euros e portanto têm já um... Digamos, um clube de fãs, uma cena, têm que ter Instagram, têm que ter Instagram, porque o Instagram bate muito. Sério? E depois, daqui a pouco aceitam casamentos e batizados. Só que há uma cláusula que é, com Antónia é mais caro. Exatamente, mãozinha de ouro. As manitas, manitas dela ouro. Está tudo bem então, não estão? Está tudo bem. Muito bem. Sabem quem é que vem aí? O pessoal de Gaia. Ui, pessoal de Gaia. Sabem que o pessoal de Gaia, quando mete as mãos nos assados, é para serem grandes. São mãe e filho, vêm de Vila Nova de Gaia, é a Elisa e o Luís. Olá, Elisa. Olá. Tudo bem? Olá. Olá. Como está? Olá, Luís. Estás bom? Está tudo bem? Estão calminhos? Não há problema nenhum? Estão super calminhos. A perigosa Antónia. A perigosa Antónia e o talentoso Emanuel. Não, isto é a nossa cozinha. Muito bem-vindo. Espero que corra tudo bem. Tu cozinhas, Luís? De vez em quando. De vez em quando. Mas lá em casa, a tua mãe... Dá muitas vezes na cabeça. Dá? Não, mas tu gostas de ir até à cozinha e essas coisas? O problema é que não gosto de arrumar. Ah, arrumar. Mas isso, olha, isso aqui damos uma coisa boa. É que também não precisamos arrumar nada. É só mesmo. Muito bem. Então, Luís e Elisa, vão para o vosso lugar. Já temos, então, o caldo entornado. Não, não é nada o caldo entornado. É a sopa quase a ser preparada. Não sei se é sopa, se é conduto, se o que é que é. De qualquer das formas, o que é, de certeza, é uma receita lá de casa. Olá, o meu nome é Leonor e sou de Santa Cruz. E venho mostrar uma receita que eu gosto muito de fazer cá para casa, que é amassada de cherno com camarão. Comece por pular os tomates, que devem estar bem maduros. Pique finamente cebola e alhos. Parta em cubos pequenos, cenoura, pimenta vermelho e tomate. Num tacho com azeite, refogue esta mistura e acrescente um pouco de vinho branco. Junte uma folha de louro. Noutro tacho, faça um caldo de peixe. Quando levanta a fervura, coloque o peixe e deixe ferver até ficar quase cozido. Retire o peixe e aproveite esta água para cozer os camarões. Tire as peles e espinhas do peixe e parte em pedaços não muito pequenos. Descasque os camarões. Junte a água destas cozeduras ao refogado. Se for necessário, acrescente mais água. Leve ao lume e quando levanta a fervura, junte massa de cotovelinhos pequenos. Tape e deixe cozinhar. Prove para retificar temperos e junte pimenta moída no momento. Junte os pedacinhos de peixe e os camarões e, por fim, os coentos picados. Sirva bem quente. Boa sorte aos concorrentes e um beijinho ao malato. Não, ninguém se esquece do beijinho para o malato. Isto é que é... Ora, aí está uma das comidas que eu mais gosto. Massada. É uma maçada. Mas massada de qualquer coisa. Tamboril, no caso, é de cherno com camarão. Pessoal, como é? Já fizeram ou não, Elisa? Não sei o que é que é o cherno. Não sabes o que é cherno? Faço a minha ideia. Que idade é que tu tens? 21. Já devias saber. Ora, mostra mais... Olha ali. Espera, está ali por cima. Está ali. Está lá a ver. Sim? Muito bem. É peixe. Então, o que é que a gente tem que fazer? Uma maçada. Perceberam bem a receita, mais ou menos, ou não? Fixaste-se nos passos da receita? Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Muito bem. Meninos. Olá. Estamos a conferenciar. Estão a conferenciar. Aqui é. Como é? Gostam de maçada de cherno? Gosto, gosto. Muito conheço. Também gosto muito. Porque é uma coisa que se faz com qualquer peixe. É verdade. E é bom. É bom. É policial. Não tiveram então nenhuma dificuldade em perceber? Não. Não? A Antónia não percebeu nada também. O que interessa é que o Manuel percebeu. Exato, ele é o mesmo moral. Não, a Antónia é uma... Ela que moralmente, ela sai daqui arrasada comigo, coitada. Mas a qual é que ela não se importa. Então pronto, vamos começar? Vamos. Têm então à vossa frente os cabazes, com todos os ingredientes, e vamos para o sorteio. Ok? Siga. Sorteio, Luís. Convim-lhe então que fosse a tua mãe primeiro, não é? Convim. E Elisa? Quem vai? A Elisa! Muito bem. Pode levantar para se ver bem. Exatamente, é isso. Portanto, a Elisa vai em primeiro lugar. Isso é uma boa ou uma boa notícia? Luís? É uma boa notícia. Boa notícia, muito bem. Então pronto, e agora desse lado? Ai meu Deus. Não, é melhor venzerem-se, porque se vai a Antónia primeiro, está o caldo entornado. Ah! Aí o Emanuel! Emanuel Horácio! Ui, atenção. Atenção, são os mais experientes. Os mais experientes. Portanto, isto, eu se fosse assim em casa, não perdia nem o minuto, porque isto vai ser mesmo à grande. Ok, Antónia, faz favor, Luís, vem aqui para o topo da bancada. Muito bem, então tem 30 minutos para confeccionar esta magnífica receita, para que a Leonor de Santa Cruz fique muito bem disposta connosco, ok? E para que o Palato da Chefe se alegre. 30 minutos em 3, 2, 1, cozinha. Muito bem. Bora lá ver isto. Ora, tu estudas ou trabalhas? Estudo. Estudo. O que é que estás a estudar? Gestão e sistemas de informação. Gestão e sistemas de informação é o quê na prática, Luigi? Gestão e sistemas de informação, trabalha em dois componentes. A componente da gestão e a componente dos sistemas de informação. Ah, sistemas de informação como, como, dá lá um exemplo. Futuramente, quando acabar o... Mas a tua mãe tem que se mexer, não é só estar, nós estamos aqui a conversar, mas ela tem que fazer as coisinhas todas, Elisa. Eu estou a ver se me lembro que para que começa. Então. Deixe partir os alimentos todos, pequenininhos. Exatamente. O tomate tem que tirar a pele. Primeiro, o que vamos fazer, aquilo que a Chefe diz que é uma mise en place, devem ter já voltado, esqueça. Primeiro, primeiro tem que se chá da água. Deixe-te ao contrário disso. Primeiro tem que se... Então o que é? Pega-me os tomates, tira-me os tomates. Primeira coisa que ela disse foi pular o tomate. Ok. Pular o tomate e depois, depois há de ser o refogadinho, aquela coisa toda e tal, 39, 27. Depois, cá para cá que está aqui a mais. Está vinho. Está o cherno. Bem, que maravilha de cherno. Os camarones. O calo de peixe está tudo aqui. Mas pronto, a gente põe aqui porque isto é... Parece aquelas bancas do... As bancas do... Do bolhão. Não, porque vocês são de Gaia, não é? Do outro lado. Nós temos no mercado da Ribeira. Mas eu já fui muito feliz em Gaia. Imagina. Naquelas cabes. Nas cabes não, na retuda de Santo Ovidio. E aquilo era... Uma pessoa chegava, levava com o caminhão. Depois a seguir levava com o... Era o nosso divertimento. Quando havia saído de manhã? Também. Todos os dias. Não, mas não. E conseguia subir ao monte de da Ribeira? Era maravilhoso. Muito mais rápido. As cascaras para... Eu morava ali numa zona muito boa. Era muito simpática. Em Aldoar, perto... Sim, Aldoar. Aquilo era já Aldoar. Mas era numa coisa que se chamava a Cooperativa dos Arquitetos. Fica ali subindo a Jornal de Notícias à direita. Um bocadinho perto do Parque da Cidade. Com o Salto Sampaio. Era muito bom. Gostava muito de morar aí. E pronto. E lá se vai rumar. E depois estive lá. E estive lá há três anos e meio. E foi ótimo. Conheci aqueles bairros todos. A Sé. A Sé. O Aleixo. As Torres todas? Tudo. Sabia. Corria aquilo tudo. Os clérigos. Os clérigos é difícil. Ah, e um grande abraço. Atenção. Para... O melhor sítio para comprar roupa e tudo o que há. Rua Escura. Marcos Soares. Que rua Escura. Marcos Soares que tratam aqui deste corpicho. Um abraço para o pessoal. É nos clérigos mesmo. É sim, senhora. Membro da Tira. Muito bem. Agora que já vendi o meu peixe, vou aqui para este lado ver como é que está o caberão. O peixinho da Tala. Boa notícia. Antóniazinha. Não fui a primeira. Antóniazinha não foi a primeira. Coitadinha. Ficou deste lado. Olha, estamos lá ver o que é que o mestre hoje vai fazer. O mestre vai fazer um caldo. Um caldo. O mestre vai fazer um caldo de cozer os camarões e o peixe. Pois. Só que eu não sei fazer isso. O mestre vai fazer um caldo de cozer os camarões. Se viram ou não? Muito bem. Pronto, vá lá. A chefe é muito... A chefe é muito... Já ela tem que ter este vídeo. Mas... Mas ela com a maçadinha... Até há aquela música que é... A minha maçadinha... Descerra. Fá sempre para fazer apregrados das músicas. Há pessoas que se irritam verdadeiramente com isto. Porquê? Porquê? Não sei, por causa de se mudar a letra. Mas eu... Aí é que está a criatividade. Também há um bocado. No fundo, a arte é o quê? É um exercício de... De criatividade. De criatividade sobre outra coisa. Sobre todas as coisas, não é? Nós somos o... Para além de tudo mais, também o conjunto das coisas que vimos, ouvimos, lemos... Sentimos. Tocamos. Sentimos. É verdade. Sentimos. Apalpamos. Saboreamos. Cheiramos. Somos tudo isso. O meu irmão é muito criativo. Por acaso. Uma vez, quando era pequeno, tínhamos um cheio de nauseabundo na sala e até descobrimos o que era. Era um gato morto? Não. Era uma pata de coelho. Isto dava sorte? Isto dava sorte. Leu-nos livros aos quadradinhos. E então... Que guardou numa gaveta uma pata de coelho. Que cheirava já... Pois, claro. Já estava em estado de putrefação. Exatamente. Que sorte não ter lido que era uma pata de elefante, não? Era mais difícil de arranjar, não é? Não, era terrível. Imagina que diziam que era um, sei lá... Uma galinha. Ah, sim. Ou o próprio do coelho todo vivo. Vivo não. Inteiro. Iapá. Isso é que ainda era pior. Ah, eu uma vez em Évora fui muito gozada, quando era miúda, porque dizia coelho. Ah, coelho. Normalmente é coelho e eu... Ah, porque a coelho é de Lisboa, é de Mataiga. E a minha tia, nós já fomos muito felizes em Évora também. Eu? Eu, eu, eu. Ah, fomos os dois. Não fomos, se cada um até fomos ao mesmo tempo, mas não foi... Mas pronto, é Évora. Fomos felizes. Em Évora toda a gente é feliz. É uma cidade linda. Aproveito para mandar aqui um beijinho para a PPA CDM de Évora. Beijinho do pedaço. Eu apoio essa associação de já há muitos, há alguns anos. Fazemos sempre uma festa ótima e também dei uma ajuda para se fazer o centro e para alargar a PPA CDM de Évora, as suas valências. É um sítio espetacular. Até que enfim, que isto já está aqui a coisa e tal. Deixa-me cá ajudar aqui estes meninos, que eu acho que eles estão um bocadinho perdidos. Como é que está a tua mãe? Está perdido ou está achado ou está o quê? Estou completamente no meio da ponte. Eu não sei a favor. Não, está aqui para cima. Já, sim. Isto já está. Isto aqui é... Isto é para fazer o refogado. Refogado. E aqui vamos fazer o quê? Uma calda do peixe. Cozer o peixe. Sim, cozer o peixinho. Vai o peixinho lá para dentro. Mete sal. Pois. Mete um bocadinho de pimenta. O peixinho. Pimentinho na branca. E depois o camarão não pode ser muito feito, não é? Pois não. Isso não. Até se pode. É este. Depois tem que ser descascado. Isso tem que ir tudo para o máximo. Tudo para o máximo. Vamos. Agora, a mise en place está a ser feita. Está aqui com o tomate, com isto. Tem alho também. E depois, isto já pode entrar ali para cozer o peixe, não é? Mete sal e pimenta branca. Este alho está com beboinhas. O que é que se despire aqui na tuba? Tem que ser que este tem que ser as respostas. Ah. Você quer. Eu olhei logo para a Antónia. Se não era a travá-la. Está com medo de despirar aqui na tuba. Já eu pensei assim, Antónia, que se despire já? O que é isto? Isto deste programa dá horas. Dá para tudo. Dá horas. A pessoa fica... Não, não é isso. A pessoa aqui também diz coisas que fica alterada, dos refogados e tudo. É, dos calores e vapores. Tem que ter aquilo ali. Ah, ah. Não há. Se não há, ela está a ser vestido. Se não há, ela vem. Voa. Ah, está aqui. Já estavam a dizer mal da minha cozinha. Mal, mal. Vamos lá ver uma coisa. Eu preciso aqui, é que já lá está o peixe, não é? Sim. Peixinho, muito bem. Isto aqui, deixa só ver, porque é para ver se vocês... Pronto, é isso mesmo. Peixinho, peixinho. Puseram duas só, não foi? Três. Ah, estão lá as três? Estou. Ah, está bem, ok. Uma está por cima dela. Não, mas pronto, mas é bom, porque o peixinho já lá está, tem já coisinha e 3,927, está ótimo. Agora, toda aquela cozedura, toda aquela água da cozedura, é importante, não é? E depois, como é que vão fazer os camarões? Nem a água da cozedura. Não, só aí, não é? Mas esta comida é ótima. Nunca comi. Mas é ótimo. Nunca comiste uma salva de cherno? Não. Ai, espetacular. O cherno é uma coisa que eu acho que nunca consegui. Mas não é preciso ser cherno, pode ser tudo. Pois, para o arco. Há tudo. Que lá em cima, no norte, há mais carne. Eu gosto mais de cozinhar carne. Está bem, mas tudo está certo. Mas quando vais, por exemplo, quando vais ali para, sei lá, um dos restaurantes de peixe na Maginal de Gaia, ali naquela zona de Gaia toda, não é? Tanto na do rio, como no... Carapau, a sardinha. Sim, é verdade. Mas também há alcalhau, alcalhau, aquele legumes de sã. Muito bem, podem entrar. Vai, vai, 10 minutos. Não, descontrolou o que é dos cascos. As cabecinhas... Ai, nem sei o que é que lhe faço. Não, ele nem sabe o que é que lhe faço, mas eu é que não lhe posso fazer nada. Só vou pôr isto aqui. Ou seja, o mais fácil é pelar. Já está pelada, não é? Não é que é que lhe puxar. O que faz ao meio, cortas ao meio, cortas ao meio, misturei com o tomate. Ah, afinal, o puto sabe. Afinal, era ele que ia tomar conta disto. Não gosta de cortar alimentos. Ah, então está bem. Nem de lavar a lança. Isto é um dos nervos. Nervos de quê? Portanto, estou eu aqui. Por isso mesmo. Não, por isso mesmo não. Eu sei que é um grande vulto da comunicação. É normal, as pessoas ficarem um bocadinho nervosas. Que eu, no fundo, sou uma espécie de Fátima Campos Ferreira do seu cookie português. Não faço isto por menos. Mas é que as pessoas estremem todas da cabeça às peças. Estou maluco. Vamos lá ver aqui. Acho que isto agora... Já estou a apanhar o jeito. Ui! Não, mas a sério, Antónia. Isto é uma coisa que se vê. Vira rápido e as vezes. Era espetacular. Não, era espetacular. Oh, Emanuel. Emanuel. Oh, Horácio. Estava esteridíssimo. Não, eu noto a diferença de Antónia. Quando eu entrei agora, não é? Interou e a diferença. Ela está a ser reabilitada para a cozinha. Quando entrou nesta casa e agora... Quando entrou nesta casa, era uma miúda. Não sabia fazer nada. Só destabilizava. Só destabilizava. E agora, vejam, já corta uma cenourinha. Mais ou menos. É verdade. Sim, sim. Que desespero. Ah, ainda vai agradecer, Antónia vai dizer. É verdade. Ah, aquela ansião da televisão. Não pode ser. Temos a minha idade. Não pode ser. É verdade, então. Eu sou uma espécie de fernando de peça. É, sim. E depois eu amou de muito. Cabe-cada era a Fatima Campos Ferreira, agora já sou fernando de peça. Ah, pronto. É assim mesmo. Emanuel, como é que é? O caldo de peixe está a ser feito aonde? O caldo de peixe está a ser feito aonde? Não é possível. Muito bom. E onde é que está o peixe cozido, aquilo? O peixe vai ser agora já. Já é? Ah, está bom. Olha, Marcos, o que é que é que eu faço agora, senhora? Então me mete aqui dentro deste tachinho. Como é que está o... Luís, como é que está o peixe? O peixe está quase cozido. Está? Não. Está cozido. Não é muito, não é? Não, não. Depois ali entram as outras coisas e... Aí está. Os camarões. Os camarões estão aqui. Os camarões estão aí já prontinhos para entrar. Então, Luís, tu estás a estudar, mas também tens umas atividades extra. Fazes o que? Desporto? Fazia desporto. Agora não tenho tido tanto tempo. E a mãe, trabalho em quem? Sou secretária numa empresa de ramo automóvel. Muito bem. E estes filhos deram-me um trabalho ou não? Ainda não. A adolescência? Ainda dão. Ainda dão. Educado, portanto. E o mais novo é mais rebelde? É. Só coma. Essa é para si. Os mais novos, é. Os mais novos. O meu mais novo, o meu mais novo também é um problema. Tem mais o peixinho, com o furo. Eu tenho dois cães. Nós temos também mais um cão. Tem? O meu mais novo é uma desgraça. Se já tiver, pode tirar e pôr aqui dentro desta... Desta tassinha, não é? Sim, aqui, ó. Assim dá para partir, ó. Para partir, quer dizer, para separar as latas. Estas estão brincando. E o que é que gostavas de fazer quando comias? O que é que eles costumavam comer quando eram miúdos? Tudo. Ah, é? Tudo. Nunca foram os presentes? Nada, nada. Peixe, carne, tudo, tudo, tudo. Olha aí está o chefe maravilhoso. Inclusive de que? De bolacha? Não, não. Inclusive de bolacha. Ah, inclusive de bolacha. Isto é, me assustei. E a tua mãe? Faz bem o quê? Tripas? Tripas, arrozões, arroz. Também faz um arroz muito bom. Só. Ai, olha a mãe, só. Quero mais. Pronto, agora entra aí o... O camarão. O camarão, não é? O camarão, não é? Não, não. Sim, despejo. Despejo? Não, não. Não, não. Estão cabe, não é? Pois. É despejar, despejar para estirar. Pois. Isto não é muito tempo. Não, não. É um bocadinho. É só levantar um bocadinho de fervura. Só aí seis minutinhos. Ah, não. Isto agora tem que se deixar arrefecer enquanto o camarão está ali, que é porque me falha tirar as fervas das telas. Até por onde aqui é? Onde é que está o vinho? O vinho está aí, ó. Lá em cima mesmo. É isso. Exatamente. Vou agora olhar ali para aquele pessoal. Não, Antónia, com um ar super profissional a olhar para dentro do tacho. Sim, sim. O olhar é que é profissional. Não, é super. Ela com aquele ar assim, tica, 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 já lá vai. Deixa lá ver. O caldinho de peixe está a resultar aqui. Isto é um refogadinho para fazer a base da maçana, não é verdade? Depois vai ser acrescentado o caldinho. Exatamente. Eu vou fazer de duas maneiras. Umas lá e outras cá. Muito bem. O que é que vão fazer? Pôr o peixe? E a hora é eu tirar aqui o caldo. O camarão? Sim, o caldo. O camarão. O caldo ou o camarão? O camarão. Já está? Já. Ok. Já porque ele depois, senão fica muito molado. Pois, então. Não, e tu estás a tirar isso com a esmagada, a cena de fazer a esmagada. Nunca vi isso. Luís, isso é para esmagar a batata, homem. Xanta, o que é que era para pôr aqui agora? Não, então agora... Não, eu tenho que focar mais um bocadinho. Exatamente. Então, agora aí, olha Luís, agora aí, tens que acrescentar aquela aguinha passada. Passada dos carretos e pôr a massa. Então não é, hein? Ai, 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 ai. Por isso é que devíamos ter feito muita coisa. Não, a massa coze. Faltam 12 minutos para isso acabar, tem que ser depressa. A massa de coze não deixa. Vai, então vá. Já desliguei este. Vou descascar nos camarões. Olha, mas não ponho de dentro. Isso tem que ser coado, porque senão a chefe vai ficar morta. Não, já não pode ser. A chefe vai falecer. Vocês não querem que a chefe faleça. Tira-se isto para aí. Então faz tudo o que vamos ver. Agora há aí também para... É, para descascar. Então não vão coar esses líquidos? Volte a ver se de onde é que está o coado. Está aqui. É que depois nós vamos coar deste caldo ali dentro. Estamos aqui. Como é que isso está a correr? Está a correr, vai meninos? Parece. Já vê-se no final. Depois já no fim. Faltam 10 minutos. Em termos de tempo, estamos aqui para mim. Ah, é, é. Não estamos aqui. Não, António, eu estou parvo, António. Eu sou seu fã. Fã-zaço. Fã-zaço. Sai daqui outra biéria. Não é? É, é verdade. A massa, onde é que está a massa? Já entrou? Vai entrar agora. Vai entrar agora. Vai? Pronto, agora juntei água. Deixa cá ver. Está aqui isto também. Pronto, agora, no fundo, é, já está aqui tudo mais ou menos. Agora descascar os camarãozitos. 5, 6, 6, custa, porque está muito quente ou não? Eu aguento o quente. Vamos por aí, juntar aí, está feito. Quer dizer, está feito. Quando estiver quase. Está feito. Sim, quando estiver quase, junta-se tudo. e coisa, coisa, 3,927. Tudo? Eu estou preocupado, António e Emanuel, com a massa que não vai entrar. É agora, é agora. É que é já a seguir. Pá, sabes quantificar bem isso? Faltam 7 minutos e 36. É uma mãozinha. Isto tem que se pôr mais. Provaste isso, Luís? Sim, sim. E está bom? Está. Precisa de mais qualquer coisa? A mim pareceu-me bom. Não está muito, muito picante. Usaste o caldo? Usei. Está bom? Puxa um bocadinho de pimenta branca. Põe mais saldo. Põe mais saldo. Não, temos que aproveitar este plano. Olha, eu atrás do fundo. Nós estamos a fazer. Nós estamos a fazer. Pronto. Estamos a fazer uma sada. Olha agora aí, que linda. Pronto. Uma sada de cherno. Sente-se a picante da água. Vamos conquistar. Não, sério. Gosto desta coisinha. Que dá. Oh, bom. Oh, meu. Pronto. Quando se for ali, vai ficar com o... Com o picantezito. Não, não. O que é que a Antónia anda a inventar? Perdeu a tampa do teste lá mesmo. Olha, eu ando à procura da tampa. Está ali hoje. Já entrou a massa? Não entrou? Já, já. Tudo aí, tudo a dar, tudo a dar no máximo. Está no máximo, só se marrajar no abanador. Não, então é, abana-se aqui abaixo. Porquê que isto não... Não, mas eu vou ouvir. Ele já vai, ele já vai outra vez. Eu vou ouvir. Onde é que está a massa? O que eu quero ver? Está cá dentro. Está aonde? Eu quero ver. Eu pus três mãozinhas. Eu quero ver. Está bem. Ela cresce. Essa massa é bem... Muito bem. Então, vamos pôr os... Faltam 5 minutos e 39. Ah, isto não vai ficar... Mas vamos pôr aqui os individuais. Não interessa. A chefe também. A chefe... A chefe tem placa. Não é? É tão óbvio. Vá a pensar que vão para o pivôs. Cantadinha da chefe. Eu arraso a chefe. Não, a chefe tem placa. E tem três. Tem três partes. Tem uma já antiga que está um bocado larga. Acho que ela usa para provar quando é para provar. Ah, poxa. Então é... Para provar as coisas lá. As coisas assim, pronto. Mais al dente, ao pacote. A gente diz ao chefe, ponha a placa, aquela que pode partir. Mas tem que fazer ela assim. Espera aí. Tem que ser colocado uns... Não, para. Não, não. O peixe é mais... Ponham Antónia. Ponham Antónia. Olha. Olha, Manuel. Chegou aqui. O que é isto? Chegou aqui era uma criança. Ele sai daqui com uma estrela bisnada. Sai daqui como... Não, malatã. Uma estrela malatã. E sem luva. A cortá-la sem luva. Sim, sim. Sorry. A arriscar-se. A arriscar-se a perder a vida e os dedos. Nunca vou usar mais a vez. Como é que está aqui o pessoal de Gaia? 1,49. Tudo lá para dentro. Vamos a meter o peixe. Vamos embora. Dá tempo. Pronto. Acho que já está bom. Está bom. Faz um bocadinho agora. É mexer. Largaram o peixe lá. Estão a botar. Botaram? Botamos tudo. Botaram tudo. Tudo botadinho. A primeira vez por causa dessas diferenças, não é? Botar e... Então... Uma vez lá no Porto também vinha de um restaurante e era à noite e a polícia mandou-me parar ali em... Foi a mantezinhos. Ali na rotunda. Na rotunda. Está anemo, não é? É. Não, não. E disse-me... E eu parei... E disse-me para quê? Ele disse-me para bufar. E a coxa, para tirar isso, tem que ser com uma coxa. Atenção, pessoal, vamos embora, vá. E coxa, coxa. Qual coxa? Queres uma coxa mesmo? Vamos lá, o tempo está a acabar. E como é que vais? Vamos ter que começar. Já provaram isso? Está bom? Ou está al dente? Está só a chave para trazer? A massa é que está assim um bocadinho toda. Bora, então vamos servir. Vai, vamos servir, vamos servir. Tem que ser. Tem que ser, tem que ser. Temos que servir. Espera. Vamos servir para aqui. Para aqui. Para aqui. Isto é, isto é, isto é, vamos, vá. Vai cortar. Vai cortar mais... Já se percebeu? Não interessa, já se percebeu? Vamos continuar a empratar, meninos. Por que eu corto isto? Agora, um bocadinho de... Para coentos. Não, não. Vamos, 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 vamos. É isso mesmo, rápido, dois pratos. Vamos embora, empratar. Coentos em cima. Vamos embora. Siga. Volta. Aqui. Isso. Vou dar o tempo por terminado, por favor. Vai terminar o tempo. Três. Dois. Um. Ninguém mexe mais. Quem? Quem? A massa ficou crua. É assim. As duas, ambas as duas, como se costumava dizer, ficaram cruas. Porque eu vei, é difícil, é difícil. Podemos começar de novo. Não, é difícil. Mas, mas, porquê? Porque tem que entrar... Tem que entrar, demorou tempo. Já estás melhor agora? Já é mais calminho? Muito bem. Então... É, tem como um aspecto para comer. Não importa. Não, é chataque. Não, é chataque. Deixa não, que eu venho a seguir. Mas, tira, tira e... Tapa. Tapa, exatamente. Tapas e desligas. Ou desligas e tapas. Muito bem. Dificulados. Preciso de ir aqui, Luís, para nós falarmos sobre isto. Nunca tinhas cozinhado... Assim, massa com peixe. Não. Eu raramente cozinho peixe. Mas, mas agora, que provaste aí e que sentiste aqui esta... Gostaste deste resultado? Eu provei com a massa cruda e gostei. Pronto. Então, isto... Sim. Mas eles também são miúdos. Comem tudo. Tudo o que vieram. Gasta tudo. Mas, mas, mas é uma... Mas é ótimo, porque é fresquinho. Pode-se pôr aqui o que se quiser e é uma... Eu acho que é uma boa receita lá de casa. Emanuel e Chef Antónia. Salta-me gelar a pimenta por cima. Pois foi. Mas está com um bom aspecto. Agora, a Chef... Vai reclamar com a massa. Não, não. Ela vai ter que provar... Vou-lhe dizer ela, já para mudar... Para pôr... Titânico. Para pôr a... Dentinhos de titânico. A cena do titânico ela tem. Ela tem uma moldeira. É só para massas duras. Mas vou-lhe dizer ela. Também para provar o molho e o resto. Porque, realmente, as massas estão parecidas. Estão parecidas. Está bem? Senhoras. Luigi. Podes ouvir o que eu estou a dizer ou não? Então, vão-me deixar tudo como está. E vão sair. A Antónia e o Emmanuel já conhecem. Os cantos à casa. Saiam todos. Porque agora tem que vir a Chef. E eu tenho que... Tenho que a convencer. Não é, Chef? Até já. Até já. Chef. Vou-lhe explicar, Chef. E estouve aqui um problema difícil. Que é a cocedura da massa. Mas também as pessoas que estão em casa. E todos nós que estivemos aqui a assistir. Aí em casa e aqui. Percebemos que, por exemplo, este grupo que tem mais experiência, também teve a mesma dificuldade. Vamos ver. A Chef decide. Chef, pode vir. Olá, Chef. Olá. Está bem disposta? Sim. Está maçada ou não? Está com hora um bocado maçada. Não está? Não. Não está. Estou eu. Está bem. Estou eu muito maçado. Então. Maçado de cherno. Ah, pois é. Muito bom. Maçada de cherno com camarão. Quem nos mandou foi a Leonor. A Leonor. De Santa Cruz. Goste muito. E então, quero lhe dizer, depois vão-lhe contar e é melhor a dizer-lhe já, que eu tenho lhe dito que a Chef tem uma placa de... Oh, meu Deus. É uma espinha. É hospital. É tudo. A Chef é um bombo da festa. É um bombo. Sim. Então, o que é que me aconteceu desta vez? O que me aconteceu é que a massa está ao pacote. E cai. Cai a pão. Não, não. Não cai nada. Portanto, vamos... Tiveram aqui uma dificuldade no tempo de coqueção. Não sei se é assim que se diz. Boa. Muito bem. Está a prender-me as coisas consigo. Está. Tem muita coqueção. E pronto. Vamos abrir aqui o verde ou o laranja. Isto é verde ou não? Não, é azul. Azul. Vamos aqui. Cheira muito bem. Não cheira? Mesmo. E tem aspecto de massada, certo? Ah, então não tem? Que massada. Porque as pessoas dão que massada. Massada. E normalmente a massada tem tão bom aspecto. Tem tão bom aspecto. Vou fazer adeus àqueles amigos que vieram da Maria Alberta Meners da escola e que nos vêm aqui à nossa cozinha a ver. Diga lá, Chef. Calma. Calminha. Está tudo bem. Respeita o nariz. Tudinho do peixinho. Ainda não está cozinhadinho. Não está. Não. Ah, não está o quê? Não me diga. Também não está. Ah, está no ponto. Não me diga que o peixe não está. Está. Sabe porquê? Porque é peixe de mar alto. Não que eu não penso que é peixe de viveiro. Portanto, ele é mais duro. Mais duro. Não se deixa cozer assim por dar cá aquela água. O cherno, quando é júnior, nada a meio e sempre debaixo de alguma coisa, sempre escondido. E quando já é a idade adulta, anda sempre escondido, ou nas rochas, ou debaixo do mar. O pai e o filho andam sempre separados. É muito curioso. É assim um peixe. Por acaso é engraçado, porque devia ser ao contrário. Esconder-se quando é mais novo, que está sempre ali umas coisas. É mais atrevido. Ah, sim. E ali menos pelo-se de lulas, crustáceos. É isso que eles gostam de comer. Sim, senhora. Eu, quando tiver lá um parguedezinho em casa, dou-lhe umas lulas. O cherno. O cherno. O cherno. Olha, a nível de sabor de caldo, está ótimo. Ah. A nível de cozedura de peixe, precisava só de um bocadinho mais de coxão. De coxão, porque aquilo foi mesmo no fim. Aí foi? Foram os dois. Ah, e não foi cozinhado antes? Normalmente, o que é que se faz? Cozido antes. Ah, coze, depois tira-se. Cozido, quer dizer, pois. Cozido, depois tira-se. Mãe tala dela era só mais um bocadinho. Depende. Depende da posta, depende do peixe, congelado ou não, fresco ou não. Tem algumas coisas. Mas este era bom. Foi apanhado aqui no retrancão, no nosso rio. Pelas lascas. Eu acho que, não sei como é que tiveram, porque é uma dificuldade com o tempo, que é um prato para 30 minutos. Mas é ou não? É, claro. Eu vou-lhe explicar. Primeiro há sempre os nervos da chegada e aquela coisa. Depois nunca mais arrancavam com o refogado para... Ah, para a coisa. Porquê? Porque podes fazer ao mesmo tempo, não é? Não sei como é que eles fizeram, mas tu cozinhares o peixe. Aqueles queriam usar a água. Claro, isso sim. Pois, mas foi ali uma atrapalhação. Veja lá o outro, chefe. Eu gostei muito. Mas gostou. Gostei. Agora vamos ver o outro. Isso é o vácuo, já pode fechar. Vá, vá. Isso. Essas coisas, essas cloches, têm um sistema de vácuo. Olha, visualmente estão diferentes. Está empratadinho assim, mais bonitinho. E noto aqui um caldo mais... Consistente. Sim, com mais tomate. Sim. Noto-se aqui. Vou ver o caldo primeiro. Muito apuradinho. Está bom? Muito bom. Vou-lhe dizer uma coisa. E só diz-te depois... E só diz-te depois de a comer. Chefe, não é nada de mal. Um levou um caldo e outro não levou. Um caldo como assim? Um caldinho daqueles quadradinhos. Mas eu sei que isso é possível disfarçar. Um, teve mais o cuidado de irem as cabeças do camarão, as, digamos, as cascas... Está mais apuradinho. Este está mais apuradinho, o prato de laranja. Isso é um truque que quando temos que fazer em meia hora, muitas vezes queremos intensificar o sabor, podemos usar o caldo exatamente para isso, para nos ajudar, porque não temos tempo de aportar sabor ao cozinhar as espinhas, ao cozinhar as cabeças dos camarões, não sei o que, temos que ir buscar sabor a algum lado e daí os cubos serem mágicos, porque fazem isso. Diga-me lá. Agora, diz-me. O seu, na sua amassada de xerna, como é que faria? Começava pelo... Porquê? Olha, eu provavelmente, eu começaria por dois ou três minutos ao camarão, tirava-o, descascava-o, punha as cabeças, as cascas, dar sabor àquela... Dar sabor àquela água, triturava tudo, coava e essa água de cozer o camarão eu ia cozer o xerna, depois tirava o xerna e nessa água ia cozer, eu estou sempre a aportar sabor à água que no fim vai-me cozer a massa. Muito bem. Que é esse o objetivo de um caldo, é sabor, sabor, sabor. Já percebi. E o peixe só entra no fim depois e o camarão no fim? Depois vais tirando, tens tempo para tirar os filetes, tens tempo para tratar do camarão e no fim misturas tudo porque são tudo pontos de cozedura pouquinho, não é? O camarão cozinha pouquinho, o peixe cozinha pouquinho. Na sua opinião, essa massinha podia estar melhor e eles é que se espalharam um bocadinho. Eu acho, pelo que me parece aqui, em ambos, cozinharam muito pouco o xerna. Sim. Porque provavelmente queriam a água logo e cozinharam muito pouco. Nota-se que ele está um bocadinho... o peixe tem que... está mais molinho, está um bocadinho duro. Depois, o resto, o prato de laranja tem um bocadinho mais de sabor, está mais intenso. Eu preferia um bocadinho mais de caldo para comer à colher, isto é uma maçada para comer à colher. O camarão está bem cozinhado, mas está... É que o empatamento foi feito no caos dos últimos 10 segundos. É isso aí que é o problema. Foi? Mas olha, nos dois pratos o camarão está bem cozinhado, ponto positivo, para os dois. No prato azul o xerno está menos cozinhado do que no prato de laranja. O prato de laranja tem um sabor mais intenso do caldo e a massinha está um bocadinho mais cozinhada no prato azul do que o prato de laranja. Isto tem que ponderar muita coisa hoje, está-me a baralhar. Ah, mas chefe, quer uma folha de Excel para fazer isso daquelas com o mais e não sei, o somatório e essas coisas todas, ou não? Vou-te dizer o que é que eu vou fazer. Diga-me lá o que é que vamos fazer ao moçadinho e pronto. Então vá. O que eu gosto, valeu. Muito bem, já está o primeiro. Já está o segundo. Oh chefe, e há uma sensualidade nesse olhar fechado. Já sei o que eu vou comer e o que eu te vou dar. Muito bem. Como? Muito certo. Então, o que significa que a chefe já tomou a sua decisão e que os concorrentes podem entrar para a ouvir. Entrem os concorrentes, por favor. Chefe, estamos então aqui a celebrar o dia da massada de peixe. Que massada? Emanuel, Horácio e Antónia. Antónia está feita. Olá. A Antónia está feita uma mulherzinha. Entrou aqui com 16 anos. Como se fosse com 16 anos para a cozinha. Já a corta assim, a chefe. Muito bem. Quanto é que já ganharam? 400 euros. 400 euros, não sei. É bom. 400 euros. Luigi e sua mãe, que não parece. Não. Não. Exatamente. Vem de Vila Nova de Gaia. Olá, obrigada. Estamos vicinos. Pois são. Estamos de Vila Nova de Gaia. E propuseram fazer uma das receitas lá de casa, que é uma das minhas preferidas também, que é a massada de cherno com camarão. Muito bem. Cozinharam muito bem. Mas vou começar para os visitantes. Começaram muito bem, mas vou começar a descascar. A descascar. Sim, é assim. É a já prata da casa. Luísa e... Elisa. Elisa. Lá é Luís e Elisa. Qual é o vosso prato? O azul ou o laranja? O azul. O azul. Tiveram alguma dificuldades? Sim, nunca fizemos. Nunca tínhamos feito. Nunca tínhamos feito. Mas cherno, do norte, perto do mar, nunca fez uma massada de peixe. Chefe, não usam coentros, usam... Salsa. Salsa. Mas isso é do norte, é... Isso é. E carninha. Ah, e carne. É arroz. Carnocha. Mas vocês são de Gaia, têm ali um mar, ali tão perto, tanto peixe ali, não? É mais o bacalhau, pescada. Que também há ali naquela praia. O bacalhau é... O que acharam da receita? Provaram? Sim. Provamos. A massa, na minha opinião, ainda está cru. Sim. Gosto, tem o sabor do molho. Pronto. Do molho, que neste caso é um caldo. Sim, do caldo. Não, mas o Luís até disse que não costumava, não sei o quê, mas que até tinha vontade de... Mas até tinha vontade de comer. Sim, eu gostei. A massa precisava de um bocadinho mais de cozedura, mas isso foi mal geral. Pois foi. Pois. Sem razão. Disse a chefe há bocadinho, sem razão. Sem razão, porque meia hora é esta massinha, são de seis a oito minutos a cozedura dela, portanto, deve ter acontecido aqui alguma coisa para eles esquecerem. Pois logo veja. A massa. Pois foi para trás. Exato. O cherno também precisava... Como é que vocês fizeram? Cozeram o cherno... Assim, em posta, e depois é que... Nessa altura, eu acho que faltava um bocadinho... E depois só juntaram no fim? Sim. Precisava de um bocadinho mais. Que não tinha fim. Ah, precisava de um bocadinho mais de cozedura, porque devia lascar assim um bocadinho mais, o cherno estava um bocadinho mais duro. De resto, o sabor está bom, o caldo está bom, tudo misturado, precisava de um bocadinho mais de caldo, que é para a gente pegar na colher e comer aquilo tudo como uma supinha de peixe, mas o comerão estava bem, o comerão estava bem e eu gosto de coentos, sou do norte, mas gosto de coentos, portanto gostei no geral, era só pontos de cozedura, que a gente sabe que é do tempo. Em relação a António e Manuel, também têm mais caldo que os vossos vizinhos, também tiveram a massinha, também precisava de mais um tempinho, não é? Foi para o visto mesmo. É? Foi. Mas porquê? O que é que aconteceu? Foi exatamente por achar que ela cozinha num instantinho, fui por telanda a juntar a massa ao caldo. Mas e de resto com o peixe? Tiveram alguma dificuldade? Não, com o peixe não. Com o camarão? Como é que fizeram? Fizeram... Fiz o caldo de peixe, fiz com a cabeça dos camarões e frigio o alho e a cebola, com a cabeça dos camarões, sal e tal, e depois aí é que cozei o peixe e depois juntei logo à cozedura antes, não foi só no fim. Ganharam já 400 euros, já tem uma estrela malatã. Já, já. Estrela malatã. Mas devia ser retirada, porque a massinha precisava de um bocadinho mais de cozedura. É verdade. O resto, o peixinho também estava quase lá, o camarão está bem, curiosamente, que é o mais difícil. Ambos cozinharam o camarão bem, depois tem os coentos e tem um caldo apurado, intenso. E eu estava-lhes exatamente a perguntar o que é que fizeram, porque se nota que é um caldo mais apurado. E sim, não é caldo mágico. Não, não, nota-se tem ali uma intensidade. E vê-se pela cor, vê-se pela aquela cor, não é? Notamos pela cor que tem um caldo. De resto, era só mais 5 minutinhos para cada um. Cara, nós agora o que é que vamos fazer? Transformar esses 5 minutos e lá vai a massinha. Chefe, então, 400 euros o Emanuel e a Antónia e o Luís e a Elisa. Nada, por enquanto, vamos lá ver o que é que a chefe decide. Não fiquem com essa cara. Chefe, a decisão é sua. Hoje, o prato que eu vou almoçar é... Emanuel e a Antónia! O Chimã serviu para conhecerem o caldo e para fazerem uma maçada. Luís, obrigado, um abraço grande. Elisa, beijinho. Muito prazer. E pronto, os nossos vencedores venceram hoje outra vez e aos 400 euros juntam mais 200, o que prefaz um total de 600 euros. Nada mal. O que não tem diferença é a sua companhia de segunda a sexta, aqui na RTV. Obrigado por isso. Se quiser participar no programa As Receitas Lá de Casa, inscreva-se em dupla para o número 760-100-150. Deixe o seu nome, idade, localidade e venha cozinhar connosco. E aí O que não tem diferença é a sua companhia de segunda a sexta, que é a sua companhia de segunda a sexta, a segunda a sexta, a sexta, que é a sua companhia de segunda a sexta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto